Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de árvores exóticas da região do lago, Rio de Janeiro. Pessoal, hoje nós não temos uma notícia muito boa. Tem um amigo aí, ou uma amiga, que deu falta da nossa ararinha, que a gente chama ela de gorducha, né? Gorducho, ou gorducha, não sei, estava sempre vindo aqui. E nós estamos fazendo hoje um vídeo um pouquinho diferente. Gente, lembrando a vocês que ela sempre posava aqui, naquela torre lá, lá em cima. Estou de casaco aqui, galera, porque está ventando muito, muito frio. Ela sempre posava lá, e vocês viram ela descendo aqui para o nosso criatório, né? Aqui desde a época da construção ela vem aqui, ela vem acompanhando a gente aqui, subia ali, descia ali para o coqueiro. Vocês viram sempre isso aí, né? Agora, pessoal, chegou hoje a notícia para a gente, não sabemos se isso é verdade ou não, que tentaram pegar essa arara, machucaram ela, e ela foi levada para alguém que cuidou dela, mas infelizmente veio a óbito. Assim chegou essa notícia para a gente hoje. Não tenho certeza se isso foi verdade. O rapaz, que é meu vizinho aqui, que me falou. Então, chegou com muito pesar para a gente, muita tristeza, porque... Um bichinho que a gente cansou de pedir para as pessoas não prender, né? Vinha aqui, comia na minha mão, comia... Ia na casa de todo mundo, visitava os amigos aí, os vizinhos. Ela saía de um município para o outro aqui, não fazia... O que ela fazia era comer frutinha, né? Na casa de alguém, uma goiaba, uma acerola, uma aceriguela. E só trazia beleza para a gente aqui, né? E a gente cansou de pedir, pessoal, não prenda ela. É uma ave que não era da nossa região, mas era uma ave que já estava acostumada e solta. Eu tenho duas araras, mas as minhas araras são autorizadas pelo Ibama. Lembrando aí, galera, que a pessoa que tentou pegar tinha o menor conhecimento, né? Porque a gente não pode prender aves que não são da nossa fauna. A ave da nossa fauna a gente só pode adquirir com autorização do Ibama. Pessoal, estou de casaco aqui, frio pra caramba aqui. Nós vamos descer e vamos continuar esse papo lá embaixo, tá bom? Pessoal, viemos aqui para a minha sala porque lá em cima queria mostrar a vista para vocês, a paisagem que a gente estava sempre toda vez que ela aparecia aqui, vocês viram aquela paisagem lá de cima, ela descendo, ela gritando. E eu tive várias vezes a oportunidade de... Fiz de tudo para tentar mantê-la por aqui. Eu tenho duas araras, as minhas araras são autorizadas pelo Ibama. Eu tenho toda a documentação, certificado de origem. E a gente não podia prender essa ave. Não podia pegar essa ave para criar junto com a nossa, de forma alguma. E a gente vinha pedindo à galera também que fizesse a mesma coisa, que não prender essa ave. Aliás, pessoal, nós não devemos prender a ave nenhuma da nossa fauna, né? Prender não. Nosso trabalho, nosso papel aqui é criar, é preservar, né? Adquirir a ave de uma forma legal, com toda a documentação e preservar. E não tirar uma ave da natureza, uma ave que está solta, né? Tomara que essa notícia não seja verdade. Porém, ela já tem um mês que ela não aparece aqui, né? Vocês têm sentido falta e eu também. Eu estou aqui na minha sala, ela costumava, às vezes, pessoal, até posar aqui, ó. Aqui é um lugar onde eu criava filhotinho de Rignex. E ela posava aqui e ficava ali, lembra? Na embaixo daquele telhado ali, ó. A alazinha ficava ali. E até hoje está o lugarzinho dela comer ali embaixo, que a gente botava a comidinha dela. É isso, vocês vão ver o videozinho dela aí. Tem vídeo dela aí, galera, que deu mais de 40 mil visualizações, né? E agora ela vai deixar saudade aí para todo mundo, né? Eu queria compartilhar isso aí com vocês, tá bom? E vamos mudar um pouquinho esse clima agora. Vamos lá embaixo dar uma olhadinha no nosso bichinho. Vida que segue, né, pessoal? A gente fez o possível, tratava a delazinha aqui e vida que segue. Tomara que essa notícia seja uma notícia falsa, né? Eu esperamos, mas não sei, tá, pessoal? Porque já tem um mês que ela não aparece aqui. Pessoal, descemos aqui. Olha o silêncio que está aqui, ó. Nosso criatório está lá. Aqui é o lugar onde ficava a ararinha, né? Vocês sabem. Agora, vamos lá no criatório. Geralmente, você já sabe, quando a gente começa a falar, começa a filmar lá, a gritaria é absurda. Mas vamos lá, acompanha comigo aí. Pessoal, nossa mini coxinha lavanda. Coisa mais linda, vocês já viram, que eu ganhei da Liz, do Fábio e da Paula. Faz algum tempo que eu não mando abraço para eles. Um beijinho para você, tá, Liz? Sei que você vai ver esse vídeo aí. Olha, Liz, sua galinha lavanda, já botou dois ovinhos. Fiz como o Fábio falou, ó. O primeiro ovinho, ela botou do lado de fora, botou lá na grade. Aí eu fiz como ele falou, arruma um recipiente de tinta, de massa, faz um buraco. E eu fiz assim, ó. Um buraco, botei capim, tentando abrir para vocês verem aqui. Olha lá, galera. Ih, três ovinhos. Três ovinhos. Vamos ter filhotinho de coxinha lavanda, hein, Liz? Olha, não sei onde eu vou arrumar tanto lugar para botar filhotinho. Vocês já viram aqui, né? Aqui está cheio, ó. O improviso aqui que nós fizemos até a baiazinha lá atrás ficar pronta, né, cara? Fiz aqui uma caixa improvisada com lâmpada para eles aquecerem. Pessoal, eles entram aqui. A hora que eles estão com frio, eles entram. Aqui tem mini coxinha, tem mini sedosa e tem caipira. Não, não, mini coxinha não. Só tem mini sedosa, né? E caipira. Eu queria pegar aquela branquinha ali. Olha aqui, essazinha aqui, ó. Olha só. Essa aqui vai ficar uma mini rajadinha, pretinha com branca. Ali tem toda branquinha. Pô, cara, eu queria pegar a lazinha, mas não vai dar, não. Pessoal, vamos lá ver o nosso rig-neck. Deixar ele sossegado aqui. Está na hora dele vir dormir. Lá dentro nós estamos cheio de filhotinho. Ó, começou a gritaria lá. É só a gente falar, parece que ele já sabe, ele fica implicando com a gente. Lá dentro está cheio de filhotinho. A nossa obra lá atrás já iniciou. Logo nós vamos estar fazendo uma baia linda, linda, linda para botar esses bichinhos. Só que nós não vamos ficar com tudo, não, galera. Nós vamos ficar com um terninho de cada árvore. Nós vamos ficar com três mini coxinhas lavanda, três coxinhas em comum, três mini sedosas. O resto, ó, vamos compartilhar com vocês aí, o pessoal da região dos lagos, o pessoal do Niterói, e o pessoal daqui da nossa área aqui. Depois a gente vai ter que estar distribuindo esses bichinhos para vocês aí. Aquele pessoal que está contribuindo aí para a vaquinha online, né, quiser vir aqui, a gente vai estar retribuindo com um bichinho desse aí, tá, galera? Porque está nascendo muito, 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 muito. Deixa eu ligar aqui para a gente ir lá, né? Pessoal, entrando aqui agora no criatório, né? O dia para a gente lá não foi muito legal, depois daquela notícia, mas vida que segue, né, pessoal? O criador é isso aí. Ó, começa o barulho, ó. Viemos aqui no nosso criatório, dá uma olhada como é que estão aqui, as nossas aves. Ah, pessoal, nós estamos guardando aí as take-cars, né? Nós mandamos fazer set-cars de quase 20 aves aí. Estamos aguardando o resultado. Olha, muita coisa acontecendo por aqui. Olha, pessoal. Ah, está no ninho aqui. Está uma branquinha linda no ninho. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Olha, olha lá, olha. Olha. Tem quatro ovinhos ali, galera, ó. Muito lindo. Pessoal, vamos mostrar esse oitinho para vocês? Não, vamos deixar para o próximo vídeo, tá? Já está tarde. A mãezinha está aqui dentro. Ó, tem novidade aqui, galera. Quantos filhotinhos devem ter aqui dentro, hein? E de lá vocês já viram, né? No próximo vídeo vocês vão ver muita coisa por aqui, tá, pessoal? Meus amigos, muito obrigado por vocês dispensarem um tempinho aí para estar acompanhando o nosso trabalho, né? Torça aí para que a ararinha, né, que esteja bem e essa notícia tenha sido uma notícia falsa. Vamos estar torcendo, mas está na mão do senhor, né? Se ela... Não dá para continuar. Galera, a arara voltou. Olha, são sete horas da manhã. Cedinho, olha, de novo. Pensei que alguém tinha prendido ela. Olha. Eu escutei o grito dela. Vem ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha. Olha, desceu. Desceu. Opa. Desceu novamente. Eu não perdi direito. Opa. Olha lá embaixo. Oi, arara. Você sumiu? Você sumiu? O que houve com você? Olha. Vamos lá embaixo? Ela está descendo. Exatamente onde eu costumo botar a comida para ela. Vamos lá embaixo. Vamos lá, galera. Oi, bom dia. Bom dia, arara. Bom dia. O que foi? Por que você sumiu? Olha, a galera estava preocupada com você. O que houve? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde é que está a nossa amiga? Cadê ela? Vamos procurar ela aqui. Vamos dar uma bananinha para ela. Já saiu daqui. Já saiu daqui. Será que foi lá para o cantinho dela? Arara. Arara. Oi. Ah, vai vir, ó. Oi. Você voltou novamente. Olha que rapazinho. Chegando aqui novamente. Olha. Aqui, olha, arara. Vou deixar aqui para você uma bananinha, ó. Vem. Vem. Está desconfiado. Vou tentar ver se ela pega a banana da minha irmã. Vem. Vem comer a bananinha. É, olha. Olha a banana. Oi, arara. Toma a bananinha. Você chegou. Toma. Pega aqui a bananinha. Pode pegar. É. Olha, pegou. Está gostosa a bananinha, né? Pode comer aí a bananinha. Está com fome, olha. Oi, arara. Vamos, vamos comer, vamos. Ó. Amendoim. Ó. Toma. Está vendo, galera. Para quem estava com saudade, né? Olha. Lá em cima do pé de chaputi. A gente estava preocupado a semana toda. Ela não tinha aparecido. Opa. Voltou. E vai comer. Vamos ver se ela pega o amendoim na minha mão. Vamos ver. Olha, arara. Olha o amendoim. Toma. Toma. Pega. Olha. Olha que coisa gostosa aqui, ó. Toma. Olha que bacana. Agora eu acho que ela vai lá na comidinha dela, olha. Ela deve ter vindo visitar os amigos, né? Tipo assim, olha. Eu estou passando por aqui rapidinho, só para dar um alô, mas eu estou bem. Deve ter sido assim. Ó. Opa. Voou de novo, galera. Olha. Só veio aqui para se despedir, olha. Olha. Olha, galera. Só veio aqui para se despedir mesmo, olha. Olha. Olha que bacana. Estou tentando pegar, ó. Tchau, arara. Tchau. Foi embora. Agora foi.